Olá, irmãos e irmãs! Hoje é sábado, um novo dia, uma nova oportunidade de vivermos também a nossa santificação. Deus nos concedeu a chance de viver mais um dia. Vamos aproveitar bem esse tempo, o momento presente, o nosso encontro com as pessoas, o tempo de trabalho, o tempo de descanso, o tempo de meditar a Palavra de Deus, por meio desse programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Eu sou o Frei Marcelo, sou o Frei Carmelita, trabalho aqui nesta paróquia, a paróquia Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Estamos chegando até você por meio da rede católica da Igreja. Que bom quando você abre as portas para que nós possamos entrar na sua casa, entrar no seu trabalho, onde quer que você esteja, para levar aquilo que é de Jesus, a Palavra que Ele nos deixou. Vamos meditar a Palavra de Deus esse dia? Pegue a sua Bíblia. Hoje o Evangelho é retirado de João, capítulo 14, versículo 7 ao 14. O texto diz assim, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se vós me conhecesseis, conheceríes também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes? Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta? Jesus respondeu, Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedir-lhes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir-lhes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, nós devemos dar graças a Deus neste dia, porque Felipe teve esta coragem, que muitas vezes nós não temos, de expressar o seu sentimento, e ao mesmo tempo, com este questionamento de Felipe, nós também fortalecemos a nossa fé. porque muitas vezes nós estamos vivendo a mesma experiência que estava vivendo Felipe. E aí nós queremos que Jesus nos mostre o caminho, Jesus nos mostre o rosto do Pai, e Jesus pode dizer para cada um de nós, há tanto tempo eu estou convosco, e ainda não me conheces? quem me viu, viu o Pai, diz Jesus. Jesus, ao longo de toda a sua vida, todas as obras que Ele realiza, Ele mesmo diz, eu não faço por mim mesmo, eu sou obediente àquilo que o Pai me pediu, obediência a Deus, e as obras que Jesus realiza, são porque o Pai pediu para Ele realizar. E é por isso que Ele vem para nos salvar, Ele vem para nos redimir, Jesus vem para nos resgatar, desta realidade de pecado, para nos levar à eterna luz. Como é que Tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Durante a nossa oração, durante a nossa vida, contextos diferentes que nós vamos vivendo, será que nós conseguimos reconhecer que é Jesus? Ou em alguns momentos nós vamos dizer, Senhor, onde estás? Que não escuta a minha oração, não escuta o meu clamor. Onde está Jesus? E Jesus está sempre conosco. Mas por causa desta fé fraca, nós não conseguimos reconhecer que Jesus está ao nosso lado, que Jesus está ali para nos fortalecer. Há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces? Obrigado, Senhor, porque nós estamos vivenciando a palavra de hoje. Obrigado, porque nós temos esta capacidade de despertar para uma vivência de fé. E mesmo nos momentos de dificuldade, nós possamos dizer, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Me perdoa, porque eu sou fraco na minha fé. Eu sei que caminhas comigo que me fortalece, que está sempre me amparando, mas eu não consigo acreditar de todo o coração. Veja que o conhecimento de Jesus não é um conhecimento a respeito de Jesus, não é um conhecimento intelectual. Nós podemos conhecer muitas coisas intelectualmente sobre Jesus, mas só nós vamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus quando nós fizermos esta experiência aqui, dentro do nosso coração. Essa vivência particular, esse nosso encontro íntimo com Deus, e aí nós somos capazes de professar verdadeiramente a nossa fé, de reconhecer que Jesus está sempre conosco. Acreditai-me. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Diz Jesus, parece que é um pouco indignado, acreditei ao menos por causa destas mesmas obras. Acreditai pelo menos naquilo que vocês estão vendo, já que vocês não conseguem sentir no seu coração. Em verdade, em verdade, vos digo, quem acredita em mim fará obras que eu faço e fará ainda maiores. Veja como Jesus confia a nós grandes coisas. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, coloque os seus pedidos nas mãos de Deus. Se você tem Jesus no seu coração, apresente o seu pedido para Deus. Se for da vontade de Deus, grandes coisas irão acontecer na sua vida. grandes milagres acontecerão na sua vida. Coloque-se com fé aos pés de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, todo poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, abençoe as vossas famílias. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos e até o próximo programa.